Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos aqui, vou mostrar pra vocês, com esse cara aí Esse é o famoso Percanta, o Junior, meu cunhado Estamos saindo, é uma hora da manhã, estamos indo pra uma trilha de Jeep E aí tem uma galera aí na frente, a primeira trilha que vai acontecer do verão 2018 2019, fizemos 6 até o final do verão, total de trilhas esse ano vai ser 6 galera Juntamos a turma aí com os amigos, fizemos churrasco, mergulhões da lama Mergulhões da lama, é o grupo deles E nós estamos por aqui de férias né galera, então vamos aproveitar aí O Junior vai nos levar pra esse passeio aí, beleza? Vamos lá então aí o decorrer da trilha aí, a gente vai mostrando as imagens pra vocês Então galera, o Junior falando aqui, estamos em 17 carros aí, 17 Jeep O que que tem de Jeep aí, a maioria é Jeep, acho que tem só uma Hilux, uma Camper E duas F75, depois o resto tudo é Willis Tudo Willis? Tudo Willis, mas nada de um de Willis né Feito aqui mesmo que nós estamos usando, está com Opala 6 Está com Opala 6, com alguma coisinha feita aí Então aí motor Opala 6 cilindros Dois diferencial bloqueio da HD Aí já botaram o nosso primeiro e vamos levar o... E nós estamos na frente galera, puxando a frente aí, estamos com o chefe da galera aí Da quadrilha Da quadrilha Eu tava botinado aí pra ver como é que tá o Opala Olha aí Eu tô pronto Eu tô pronto Tá válido? Tá válido. Tá válido. Tá válido. Tá válido. Válido. Vou botar no meu canal lá Aí galera, o pessoal aí que tá participando aí Ó, vai pro canal lá Ó, vai pro canal, ó Vai pro canal, ó Ó, vai pro canal Ó, vai pro canal E aí galera Ó, vai pro canal Pessoal, nós estamos voltando aí pra dar uma força pro pessoal Pessoal, gente, ficou trascado lá Pessoal, gente... Pessoal, gente... Aí galera, cruzamos o banhado todo Aí o Júlio Cruzamos aí, o sol tá ficando ali, a gente vai dar uma puxa pra galera Pessoal, gente... Vamos voltando pra... Claro que eu vou filmar ali, galera Pesa no negócio doido aí, galera Eu já tô lavado Olha aí, olha o Xochão aí, ó Vai pro YouTube agora, ó O canal já diz 566 Aí, ó, galera... Vamos, vai pra cá Olha aí Ali vem o nosso Jeep ali, ó Rapaz do céu Rapaz do céu Tinha desacostumado a isso, não tô mais acostumado Vamos, vai pra cá Vamos, vai pra cá Vamos, vai pra cá Vamos, vai pra cá Pessoal, vamos Pessoal tudo atolado lá, ó Vamos mostrar o nosso Jeep ali, vai tirar Vamos tirar Vai tirar aqui o... Aqui os caras só no celular, ó Olha lá, onde chegou? Vamos aqui, aproveitando o momento Vai, 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 vai Vai, galera S10 aí tentando tirar o... Bota a 2 Uma rural ali, ó Bota a 2 Vai embora, vai embora Vai, Lila Quer ajuda? Viu? Vamos mostrar pra vocês aí, galera do estado, ó Ou por que a gente foi e voltou É um trator isso aqui? Fazer uma propaganda ali pro... Meu cunhado Vamos mostrar aqui, galera Ele vai puxar, ó Vai puxar lá E o outro vai escorar pra ele E esse aqui é o mãozinho, ó Famoso de Santa Vitória Coisa feia Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, merda Vai, merda Vai, merda Tá sabendo ver? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha aí coxinha Treventos de troço aí Aí galera Prender o cabo lá O cabo sozinho puxou E aí E aí E aí É uma aspe Só dando carona Andando com o pergando Só um acendeu a luz Só um acendeu a luz E deu o excesso E um poteiro outro virou assim É uma bruta É uma bruta É uma bruta Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Ficou tapado no barro! A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o Percanta, pra variar, tá atolado com esse Opala 6, com esses pneus 40 polegadas, que eu não sei quantas polegadas é. Ah, falta 10 milímetros pra 40, arrebentou o guincho. E apagou o jipe. Tá sendo puxado, tá sendo puxado, claro que tem as que nas ganham e tem as que se perdem, mas o Opala 6 é o Opala 6. Ah sim, ah sim. É o Percanta, pra variar, tá sendo puxado, 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 tá sendo pu